É mais uma manhã bastante complicada para quem quer utilizar como habitualmente o comboio, desta vez devido a uma greve dos trabalhadores de infraestruturas de Portugal. Aqui na estação do Cacém são milhares os habituais utentes que aguardam pela chegada de um comboio, como aconteceu agora, um dos poucos previstos nos serviços mínimos para esta manhã que fará então a ligação até Lisboa. Comboios que já chegam a alguns deles cheios e que saem aqui da estação ainda mais cheios.